Fala pessoal, sou o Bob Marques e galera, esse mês de novembro eu dei um foco um pouco maior para os jogos antigos, então eu acabei pegando alguns games no eShop do Wii U para o Nintendinho, para o Super NES, para o Nintendo 64 e para o Wii e também eu estou pegando alguns jogos do Mega Drive, eu vou mostrar então para vocês os jogos que eu peguei, inclusive o Mega Drive novo, porque o meu Mega Drive 3 não estava pegando mais não estava funcionando mais, e fique ligado nesse vídeo que eu vou fazer um sorteio também para vocês de uma coisa bem bacana, então a qualquer momento eu vou jogar uma frase aí, uma palavra para vocês colocarem aqui embaixo nas descrições, todo mundo que colocar essa frase ou essa palavra que eu vou deixar vai poder participar do sorteio, beleza? Então fica ligado aí e vamos nessa Bom, essas são as fitas de Mega Drive que eu peguei, eu peguei essa aqui que é a Tasmânia essa fita aqui é bacaninha, eu peguei essa aqui que é o do Mowgli peguei a John Montana, FIFA 95 essa 3 em 1, Shinobi, Street of Ranger e Ogonday X, que eu peguei de um vendedor do Mercado Livre eu vou deixar o link dele para vocês aqui nas descrições, o cara é muito bacana, ele também tem uma coleção aí bem grande de games retro, peguei também o Sonic 2 e algumas outras fitas como a Houtin, essa Houtin é muito boa, ela é legal pra caramba eu peguei a Sonic 1 peguei a Mortal 2, tudo original peguei também a Sayu e o Hakusho eu já tinha, essa aqui é a Paralela e a outra original que eu peguei foi a Mortal 3 tirando essas fitas, tinha mais algumas fitas que eu queria, mais umas 10, 12 então ia ficar meio caro, e eu resolvi fazer o seguinte eu entrei em contato com o colecionador, eu vou deixar também o link dele aqui embaixo nas descrições e ele está vendendo um pack com todos os jogos de Mega Drive ele envia pra vocês no SD, tá? eu vou deixar a fotinha dele aqui do lado direito ou esquerdo, vou deixar a fotinha do canal do colecionador é um canal bem bacana, focado em Mega Drive, em acessórios de Mega Drive e coisas retrô e eu peguei então esse cartão SD com ele, eu comprei dois cartões SD de 16GB um pra mim e um pra sortear pra vocês, que é o que eu vou fazer então com o pessoal que estiver assistindo esse vídeo e colocar a palavra-chave que eu vou deixar no meio do vídeo, beleza? então quem for participar vai ganhar o SD com todos os jogos de Mega Drive, Master System, 32X enfim, a biblioteca inteira da SEGA está aqui eu vou deixar o link também do vídeo do colecionador, onde ele demonstra tudo que contém dentro desse SD e ele funciona tanto do PC, no seu PSP, no Nintendo Wii, se for destravado, você coloca ele no seu Wii também vai funcionar normal mas o motivo principal que eu peguei ele foi pra usar uma outra coisa bacana que eu também peguei que foi a fita do EverDrive, essa fita do EverDrive eu vou mostrar pra vocês aqui como que ela funciona, eu não sabia de algumas coisas dela então eu vou tentar mostrar pra vocês o que realmente ela faz eu não tinha pegado ela anteriormente porque eu estava achando que essa fita ela emulava os jogos, mas na verdade não é bem assim que funciona ela funciona como se fosse aquelas fitas de 10 em 1, 5 em 1, 6 em 1 então ela simplesmente coloca, você coloca o SD que é esse SD do colecionador, do Diego Ramirez que ele fez muito bacana, ele organizou tudo certinho cara, foi um puta trabalho bacana que ele fez ali e essa fita aqui, eu também vou deixar o link do vendedor dessa fita que a fita também dele é muito boa, ele deu com cartão de 8 GB com vários jogos mas como eu não vou usar o cartão dele de 8 GB, eu estou usando o do colecionador eu vou sortear esse cartão de 8 GB também, provavelmente pra vocês mas vou deixar o link então do cara que vendeu essa fita pra mim, do EverDrive ele está com um preço bem bacana, a fita dele já vem com a versão 3.6 que funciona basicamente todos os jogos do Mega Drive tirando aqueles com chip especial e vou deixar o link também do SD Card, do canal do colecionador é onde ele explica certinho sobre a venda das runs que ele organizou tudo certinho pra vocês, beleza? então agora eu vou mostrar pra vocês na tela funcionando o EverDrive e dar mais algumas explicações aí sobre essa fita outra curiosidade que faltou falar pra vocês foi que esses jogos aqui, tirando o Mega Games 2 eu peguei na Bubsy Games, que fica lá na Santa Efigênia então eles também tem bastante coisa retrô eu vou deixar também, vou tentar colocar um pedacinho do vídeo mostrando um pouco das coisas deles lá mas foi na Bubsy Games, eu também vou deixar nas descrições o link desse pessoal aí pra vocês eu vou deixar o link do vídeo eu vou deixar o link do vídeo beleza, então vamos ligar aqui chegamos no menu do EverDrive isso aqui todos os canais estão mostrando, ok, normal agora vem a questão que é o que eu não sabia que eu estava com dúvida se ele rodava, aqui é o SD Card do colecionador, tá? ele colocou aqui as pastas tudo separadinha isso tudo vai ter no link no vídeo que ele fez mesmo mostrando uma por uma, tá? pra vocês verem certinho, quem tiver interesse aí mas realmente vale muito, muito a pena então, tá, vamos aqui entrar na letra A beleza tem alguns jogos que em emuladores eles não funcionam corretamente conforme precisaria funcionar um deles é o Aladdin o Aladdin e o Super Monaco GP nos emuladores principalmente do PSP ou do Wii se você coloca eles não rodam certo então, quando eu fui comprar esse cartucho eu fiquei com medo dele emular e quando colocasse aqui ele não funcionasse corretamente mas não não é isso que acontece ele simplesmente ele vai lodoar o jogo e ele vai fazer como se você estivesse colocando a fita no momento então aqui ele vai carregar o jogo esse Everdrive ele é bem mais em conta do que o Mega Everdrive mas o Mega Everdrive a maior diferença é que ele vai rodar 100% os jogos aqueles jogos com chips especiais e aqui o load ele é muito rápido você mal clica ele já vai então aqui ó, mas ele já inicializou o meu Mega Drive ele é bloqueado então ele aparece aquela mensagem ali no começo mostrando que o console é licenciado e tudo mais então aqui já começou o jogo e aqui é como se a minha fita se eu tivesse colocado a fita do Aladdin então se eu der um reset ali agora ele não vai voltar para o menu do Everdrive ele vai voltar para o próprio Aladdin então vou dar um reset só para vocês verem que realmente ele é como se fosse uma fita encaixada ali realmente no console no seu videogame, no seu Mega Drive no seu Super Nintendo onde você tiver o Everdrive então vamos lá agora para a segunda parte do teste beleza, deu reset voltou para o Aladdin ou seja o Mega Drive está achando que a fita do Aladdin está ali quando você joga isso aqui nos emuladores o que ele faz? ele come toda a tela tipo ele começa a cortar a tela aparece o Aladdin de um lado o inimigo lá em cima ele fica todo diferenciado não fica certinho correndo certinho no gameplay aqui ó, começando ó já era, está rodando liso rodando normal se vocês pegarem o PSP ou até mesmo pegar o PC ou o Wii e colocar esse Aladdin vocês vão achar que a runa bagunçada alguma coisa do demais não é é o emulador que não consegue rodar esse jogo direito ele não consegue rodar o Aladdin então aqui vocês estão vendo o Aladdin está rodando normal eu vou trocar de game agora vou colocar o Supermona com o GP beleza, desliguei o videogame liguei de novo selecionar o games vou entrar na pasta número 2 com o Zebra Drive lembrando que isso aqui foi tudo o Diego Ramirez que fez o colecionador ele que organizou tudo certinho para rodar os jogos de 32X precisa ter o 32X eu estou buscando se alguém souber de aí algum amigo que está vendendo o 32X dá um toque aí nas descrições que eu estou procurando para comprar então vamos entrar aqui e vamos entrar agora no Supermona com o GP então vamos aqui letra S Supermona com o GP aqui não também não aqui Supermona com o Grand Prix vou deixar ele inicializar tudo para vocês verem primeiro ele vai limpar a ROM antiga porque quando você está rodando a ROM ele fica memorizado ela para quando você der o reset ele continuar naquela fita então aqui ele está inicializando agora olha é super rápido cara então compensa eu acho que compensa muito mais você comprar quem não está com muita grana para investir comprar o EverDrive normal e não o Mega EverDrive que é quase mil reais esse aqui é com 300 250 você consegue pegar o EverDrive tranquilo então vamos entrar aqui então no Supermona com o GP esse modo de jogo esse aqui é outro game que nos emuladores ele corta tudo a tela fica tudo zoado então vou fazer para os lados aqui você já está vendo que está rodando lisinho normalmente não tem nenhum lag eu não sabia que o EverDrive era assim eu achava que ele realmente emulava os jogos mas não é ele simplesmente ele simplesmente faz a leitura do game como se fosse uma fita de 6 em 1 10 em 1 12 em 1 e aqui a sua fita é uma fita de 2 mil em 1 então tem toda a biblioteca do Mega Drive para quem é colecionador vale muito a pena que você pode deixar suas fitas opa suas fitas guardadas ali direitinho no plástico para não para não zoar não pegar poeira não fazer nada e com essa fita com essa aqui que já contém todas você consegue se divertir com os jogos que você quer eu ainda quero comprar mais algumas fitas do Mega Drive eu quero comprar Sonic 3 eu quero comprar Sonic Knuckles eu quero comprar Comic Zone Boogerman o ReStar entre outras o Street of Ranger 2 e 3 eu também estou procurando mas vai ser basicamente só essas o restante eu não vou pegar e vou jogar só através do Ever Drive mesmo essas fitas que eu estou pegando é fitas que eu tinha quando era moleque então é mais por questão pessoal mesmo que eu quero ter espero ter explicado bem para vocês sobre o Ever Drive o resto eu não fiquei detalhando muito sobre o o cartucho porque isso tem todos os vídeos no YouTube o pessoal já fala basicamente tudo só que essa parte desses dois jogos que é o Aladim e o Super Monaco GP que eles não rodam direito em emuladores eles não demonstram que isso funciona normal no Mega Drive porque ele não emula ele simplesmente está rodando no hardware original ali e ele está rodando como se fosse a sua fita encaixada normalmente beleza? então galera esse vídeo vai ficando por aqui quem gostou deixa aquele gostei comenta compartilha e se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil inscreva-se para ajudar o crescimento e a divulgação muito obrigado pela visualização de todos valeu e não esqueçam de acessar o link dos canais que eu deixei aqui embaixo do colecionador e os links das compras da fita e do SD dessa galera aí beleza? para vocês até mais fui e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma